Oi gente, que é a revista de um vídeo mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês um vlog mega importante galera Por que esse vlog é importante? Porque eu vou dar um aviso muito legal pra vocês Pra quem não sabe, a gente falta menos de 40 mil inscritos pra gente chegar a 200k Eu tô muito feliz, porque eu nunca imaginei que a gente conseguiria esse ano Pra vocês terem uma ideia, no início do meu canal a meta pro final desse ano era 10 mil inscritos Sim cara, e eu tô realmente muito feliz galera, muito feliz mesmo Então é o seguinte, eu pensei em uma coisa muito legal E eu fiz uma música, mas não é uma música simplesmente que eu toco no violão e tal É uma música muito fera, produzida em estúdio cara, sério Editada em estúdio, feito tudo em estúdio, tá ligado? E ela não vai ser só minha, vai ser minha e de mais dois participantes que eu não vou falar quem é ainda, tá ligado? São pessoas que tem canal no Youtube e que são muito feras Não é minha prima e não é o gag, tá? Só pra deixar claro pra vocês Vai ter um rapper e mais um menino que canta essa música comigo, tranquilo? Podem deixar nos comentários se vocês pensam em alguém que seja, tranquilo? E essa música é muito fera, ficou tipo muito fera, o clipe muito fera, tudo muito fera Só que ela só vai sair quando chegar a 200 mil inscritos Vocês sabem que eu quero muito chegar a 200 mil inscritos Eu queria começar então uma meta pra gente, tá bom? Pra gente chegar a 200 mil inscritos Então se você quer ver essa música, por favor ajuda o canal divulgando A gente tá pegando em torno de quase mil inscritos por dia todos os dias Então por favor me ajudem, eu quero chegar a mais ou menos 1.300 inscritos por dia, 1.500 E eu só preciso da ajuda de vocês, tá bom? Então por favor, vocês não tem noção de como você divulgar pra um amigo só todos os dias Ajuda o canal, sério, por favor galera, eu preciso muito da ajuda de vocês, tranquilo? Os UFCs do Twitter também divulguem porque vocês são muito importantes Todo mundo aí, muito obrigada Todos os UFCs do Twitter, vocês são incríveis Todos os UFCs, cara, do Instagram, vocês são... Mano, mano, eu abro o Instagram, tem tipo lá os UFCs e uma publicação quando sai vídeo novo, cara Muito fera, vocês são incríveis, sério, muito obrigada galera Então vamos chegar a 200 mil inscritos, eu tô muito feliz Já, muito obrigada a todos vocês Então vamos que vamos E cara, a música ficou muito bem Então se você quer ver a música, vamos chegar a 200 mil inscritos É isso aí, um beijão pra vocês e... Valeu!